Como vocês podem ver, já estou no Brasil, vim aqui pra responder, todo mundo tá falando né, que eu fui preso, que eu tô preso, se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, eu tava em Miami, fui passar 20 dias, fui gravar pro canal da Groove, fui gravar pro meu canal, fui produzir, vocês que acompanham o canal tão ligado né, e nisso, último dia ontem né, eu fui pro Caio, meu brother né, Caio Araújo, fui lá na casa dele, dar um rolê de McLaren, e uma volta que eu tava dando, acelerando um, acelerando, acabei levando enquadro no policial, acabei, e nesse enquadro eu não tava achando minha carteira né, porque eu fiquei muito gelado, Pô, levei enquadro na gringa e tal, não acabei achando meu passaporte, não tava achando né, e acabei levando enquadro, e nisso tudo, fui algemado, fui preso, camburão da polícia dele, não cheguei preso pra um jail, nem pra um presídio, ele me prendeu meramente pra eu saber quem eu era, se eu era um fugitivo, um matador, um delinquente, um louco, um retardado, eu sou né, mas não perante a lei né, eu nunca fiz nada de errado né, perante a lei, nunca matei, nunca roubei, nunca tive esses problemas, aí nisso, ele pegou meu passaporte, não tava achando meu passaporte na realidade, nisso, o MED, né, meu câmera da EBTV, foi correr atrás pra achar, mas nisso eu acho que o meu, eu nem sei onde tava meu passaporte, acho que tava dentro do carro inclusive, né, porque eu fiquei gelado, levei enquadro, o policial tava falando e tal, nisso, ele falou tudo, cara, você tá errado, tá em velocidade, cadê seu passaporte, quem é você, e nesse vídeo em si, né, que o MED, a EBTV postou no canal da EBTV, ele fez todo um suspense né, cara, ali parecia que eu fui preso, sei lá né, parecia que eu tava totalmente preso, fudido, e ainda ele postou nos stories lá né, que eu fui preso, bababá, tudo isso eu acho que era pra, acho não, afirmo que era pra gerar repercussão pro canal da EBTV, porque vinha, conversei com ele né, o canal vinha, num desleixo, ele falou, cara, eu vou utilizar isso de título aí, e vou botar pra fuder, depois eu explico que foi solto né, então, acabar utilizando no canal da EBTV, isso aí foi o MED que postou no canal da EBTV, eu não sou editor do canal, ele acabou utilizando, não postei nada no meu canal, porque, não deu nem tempo, postei, já tinha, minha passagem já era logo depois, arrumei minhas coisas, voltei pro Brasil, e tô aqui respondendo vocês né, nisso também, o Caio Araújo acabou utilizando esse enquadro aí, pra gerar uma repercussão no canal dele, ele falou que eu fui preso, mas logo após ele já ia, ele vai postar inclusive um vídeo no canal dele, explicando o que aconteceu realmente né, que a gente levou o enquadro, eu fui preso, fiquei preso no camburão, não fui deportado, não levei multa, blá blá blá, meramente eu levei o que teria que ser levado né, não expor né, mas ele mostrou que tava errado, que tinha que tá com o documento, mas depois de pegar o documento, eu acabei sendo liberado, nisso aí foi minutos, horas né, 40, não sei, perdi até a noção do tempo lá, levando o enquadro né, depois que eu levei tudo, foi solto e tal, eu perguntei, pô cara, você treina né, você tá shapeado aí né, depois que eu aliviei e tal, e ele inclusive, ele é casado com uma brasileira né, casado, namora, não sei, já veio pro Brasil e tal, ele acompanha o canal né, na realidade ele quis mostrar né, que independente de quem você é, na onde você esteja, você tem que seguir as regras do país né, as regras da onde você tá residindo né, onde você tá morando né, então independente se você é o Pelé ou o Neymar, você tem que seguir as regras do país né, as regras da onde você tá residindo né, onde você tá morando né, então independente se você é o Pelé ou o Neymar, tem que respeitar as regras né, eu não respondi em nenhum momento né, toda hora eu tentava falar inglês né, depois ele falou que falava português, mas eu tava com tão medo né, eu falei cara, eu falo inglês ou português com ele, eu tentei desenrolar inglês né, e não consegui nem português nem inglês, porque meramente gelado, mas acabou dando tudo certo, não tô preso, tô aqui gravando esse vídeo pra vocês, aí BTV utilizou esse título aí né, que BTV não, médio noveleiro, pra ganhar repercussão no canal deles, não foi nada, não ganhei repercussão nenhuma no meu canal, no meu Instagram, não tem nada falando sobre, inclusive vou postar agora, depois desse vídeo, falando que eu tô no Brasil, já tô de boa, tô tranquilo, não fui deportado, não fui preso, não fui pra jail né, então tô tranquilo, a galera pega esses momentos né, pra botar no pau do Toguro, quem não curte realmente, eu vi que a galera ficou realmente preocupada, mas eu não quis postar nada, e eu tô postando aqui agora pra falar que eu não tô preso, não deu nada, não deu BO, não deu nada, e depois disso eu acabei pegando, não peguei amizade né, mas eu conheci o policial que me deu enquadro, o policial mora na Redondez ali, ele treina, até compete, namora uma brasileira, galera pega isso pra fazer comentários maldosos né, tem pessoas que tá na baixa né, e acaba falando de nós só pra ganhar repercussão, isso eu falo uma pessoa ou outra né, e quem não gosta realmente acaba pegando da situação pra falar mal, mas eu vim aqui pra esclarecer que eu não fui preso, não fui deportado, tô tudo certinho tudo legal né, foi um enquadro normal, não foi nada forjado né, foi um enquadro normal, hoje de tudo ele só vem alertar pra não fazer mais isso, que acompanha meu canal, que trabalha e tal, treina, e é isso galera, tô aqui, tô agora na área, vamos voltar ao foco né, na realidade eu vou competir em dezembro né, em agosto já começam meus treinos, não vai ter mais viagem, não vai ter mais nada, o dólar 4x1 não tem como ficar viajando também, acabei não comprei quase nada né, comprei uns tênis meramente, uns shorts umas camisas, meramente isso, então tô de volta tô no Brasil, esclarecendo, não tô preso, não fui deportado, tamo aqui, e BTV utilizou o título pra ganhar repercussão, mas logo após, o médio falou que já ia postar um vídeo falando sobre o assunto né, o vídeo completo, onde o vídeo completo, onde eu fui solto mas mano, ele me machucou aqui velho, prendeu realmente ele falou, cara, eu quis mostrar pra vocês que aqui e até no Brasil, você tem que andar com o seu documento tem que andar com a sua carteira, tem que andar com tudo e com a velocidade né, na realidade eu tentei explicar pra ele, cara, esse carro é muito barulhento na realidade eu não tava tão, tão rápido é que o carro faz muito, muito barulho né pô, maquilar né, o bagulho acelera igual um foguete né, então, pés no chão vim aqui pra me desculpar com todos né, tô aqui pedindo desculpa pra vocês que não gostaram que eu levei em quadro, não gostaram do título que o médio utilizou, não gostaram que o título que o Caio também utilizou né, pra ganhar repercussão, tô aqui pra pedir desculpa né, mas eu acabei vindo pro Brasil nem sabia que o médio ia postar isso né não sabia que ele ia usar esse título, eu pensei que ele ia postar o vídeo completo né, o médio né o Caio já tinha falado que ia utilizar isso, mas logo depois ele ia falar, esclarecendo pra galera que aqui nos Estados Unidos, que é perigoso, só que o policial quis dar uma alerta pra gente né, mas foi isso galera, tô no Brasil, já tô no foco, já fiz quatro refeições já treinei e segue o plano, queria agradecer todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando que tá, que se preocupou comigo, mas eu tô vivo, tô bem, não fui preso, é nóis felas foco nos objetivos, pé no chão e valeu